Oi pessoal, tudo bom? Novamente aqui com vocês, um vídeo caseiro, tirando aí na sequência que a gente teve os vídeos na estrada e hoje domingão vamos fazer uma receitinha básica aqui de bolo, o bolo pudim e hoje contigo diferencial assim, que eu vou fazer na panela elétrica, essa aqui é a forminha da panela elétrica aquela de fazer arroz gente, e para você fazer nela, você tem que ter uma forminha que caiba dentro dela a minha aqui encaixa direitinho, tá vendo? Vou colocar água, porque é feito em banho-maria né, então tem que ser uma forma que caiba aqui dentro, tá? Aqui cabe mais ou menos um litro, tá? Um litro médio, que é um litro de massa Então, como é pequena, e a zoada ali era da máquina, viu? Então, como era pequena, o que que nós vamos, como é pequena né, a forma então nós vamos dividir aqui entre a massa do bolo e a massa do pudim para iniciar, você vai pegar agora aqui ó, vou fazer apenas só meia xícara de açúcar vamos fazer o melado, aquele que fica embaixo do pudim A sequência é essa, primeiro você faz a calda, né, a calda de açúcar depois você coloca a massa de bolo e por último a massa do pudim então vamos fazer a calda de açúcar, eu já faço direto aqui na panela mesmo, tá? Vou colocar aqui no... Aqui pessoal, a calda de pudim já tá pronta, tá? Tá, a calda já tá pronta, deixei ali pra esfriar, agora vamos pra massa do bolo, né? Aqui ó, gente, eu vou colocar um ovo, como eu vou fazer metade da metade da receita, né? E a massa do bolo, a minha forma é pequena, né? Então, eu vou colocar aqui um ovo, se você for fazer na forma grande, banho-maria grande, né? Aí você pode colocar dois ovos, sempre coloca um a mais do que eu for colocando aqui agora Você vai misturar o ovo, meia xícara de açúcar aqui e também o achocolatado, né? No caso do achocolatado, nós vamos colocar cinco colheres, tá? De chocolate E o nosso bolo vai ser de chocolate, né? E agora, vou usar aqui o fumei, nós vamos mexer Vou pegar aqui uma vasilha e eu vou misturar aqui o óleo, tá? Vou colocar aqui um quarto, né? Mais ou menos de óleo E vou colocar meia xícara também de água E isso aqui eu vou levar pra ferver, tá? A água pra jogar aqui dentro tem que ser quente Então, eu vou levar pra ferver Não coloquei o trigo ainda Vou colocar, ó, coei o trigo Vai ser apenas uma xícarazinha de trigo, tá? E aí E aí E aí E aí E aí e agora nós vamos fazer a massa de pudim ok a massa do pudim bem simples ó nós vamos usar aqui colocar vou usar só três ovos tá aquele pudim tradicional três ovos uma caixinha de leite condensado aqui eu vou usar só 200 gramas ok só 200 gramas já tem alguém aqui do lado que vai querer na verdade uma caixinha dessa é 270 gramas né 270 gramas peraí peraí aí a mesma caixinha a gente usa para medir você coloca o leite quando você colocar o leite eu vou fazer esse pudim aqui com maizena tá gente eu gosto que o pudim ele fica meio durinho então vou colocar aqui uma colher de sopa rasa de maizena dentro do leite aqui ó tá vendo dentro da caixinha de leite assim aí que eu vou colocar o restante aqui dentro do leite eu vou bater mais ou menos uns 10 minutinhos tanto tempo porque porque eu quero que não fique é esse o cheirinho do ovo então eu deixo bater por muito tempo tá para tirar misturar para misturar bem mesmo os ingredientes e não ficar com aquele cheirinho pessoal aqui ó já terminei já passou os minutinhos ali batendo né e aí aqui está a nossa massa o que que eu vou fazer tá tô aqui ó e agora nós vamos colocar ela por cima devagarinho tá devagar a pessoa ó ó ó ó e vamos colocar aqui e colocar tudo Beleza, né? Coloquei tudo Agora nós vamos vir Peraí, Juju Agora nós vamos vir aqui, ó Com papel alinhinho, tá? Eu coloquei de água Aqui, até o número 3, né? Que são 3 xícaras Vamos colocar ela aqui E colocar a forma aqui dentro A forma, ó Ela ficou bem encaixadinha essa forma aqui, né? Aí você vai ter que procurar uma Que encaixe na sua panela, né? Na panela que você tiver aí Em casa também Então, aqui nós vamos deixar ela 20 minutos, gente Porque a gente sabe Quando coloca na panela elétrica Ela fica até Panela elétrica de arroz Ela fica ligada até acabar a água Só que essa água não vai acabar Em 20 minutos, né, gente? Vai demorar bem mais Porém, o cozimento desse pudim aqui Vai ser em 20 minutos Eu vou vir aqui Abrir a panela Fazer aquele testezinho do palito Tá bom? Depois de 20 minutos Então Liguei Ó Ligadinha aí no vermelho E vamos aguardar Beleza? Pessoal, já terminou aqui, ó Passou os nossos 20 minutinhos Claro, né, gente? Que eu esqueci de falar pra vocês Passou 20 minutinhos Mas depois que a água começa Pronto Pessoal, aqui, ó Tirei de dentro da panela Com as usanas dos colheres Mas se você não tiver essa habilidade Você espera esfriar Tá? Pra tirar É quente demais Mas dá certo, ó Tá vendo? Tranquilo Se sua forrinha tiver essas alcinhas Dá certo Pessoal, mas agora Eu realmente vou deixar ela esfriar um pouquinho Aqui, né? Já tá bom, ó Tá bem consistentezinho Aqui o pudim aqui em cima E eu vou deixar esfriar aqui na forma E depois que esfriar um pouquinho Eu vou colocar na geladeira Aí na geladeira A gente tem que deixar por 2 horas, tá? Depois de 2 horas A gente desenforma ela Então vocês vão ver esse processo agora Vocês não vão esperar 2 horas? Vai ser? 1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Então está aqui, gente O nosso bolo pudim Porque o bolo ficou em cima de chocolate E o pudim está embaixo Bora? Nossa, que coisa Ei, Júlia Se tivesse aquele O granuladozinho, né? De chocolate Ou se você quiser É... Tipo Como é que fala? Ralar um pouquinho Ou tirar um pouquinho De chocolate E jogar aqui em cima Vai ficar lindo, né? Vai ficar lindo, meu gente Que legal! Olha só! Olha só! Esse bolo pudim Agora está bolo pudim mesmo, né gente? Tem algumas receitas Eu já tenho aqui no canal Que a gente faz a massa de bolo E que quando você coloca o pudim O pudim, a massa de pudim Ela vai lá pra baixo, né? Da forma E fica o pudim em cima E o bolo embaixo, né? Essa aqui fica o quê? O bolo em cima e o pudim embaixo Porque a massa de chocolate Aqui era bem consistente Então ela não... O pudim, ela não consegue... Ele não penetra, né? Nele pra passar Então aqui fica uma calda A calda é do açúcar, né? E o pudim fica aí embaixo Vamos experimentar? Falando em baixo, né? Altyazı M.K. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto